Bom, neste episódio de Digimon World, nós iremos treinar um pouco em enfrentar o Greymon. Bom, após você conseguir 20% de prosperidade na cidade e conversar com o Digimon e ele falar por sentarem na cidade, logo após você sair da casa, você irá enfrentar o Greymon. Mas, não recomendo você fazer isso ainda, porque nosso Digimon ainda está um Champion, e o Greymon, apesar de ser um Champion também, ele tem as estatísticas de um Ultimate, ele tem 5000 de HP, ele tem Golpe Magma Bomb, Flame Breath, tem bastantes golpes muito fortes. Enquanto a gente aqui só tem esse Warcraft, nem Warcraft a gente tem, só tem o Tremar, que é uma técnica que é mais interessante pra lutas com vários Digimons. Contra vários Digimons. Então, neste episódio eu também vou ensinar como aprender técnicas nesse jogo. Aprender técnicas nesse jogo é um processo muito chatinho, por quê? Porque ele é aleatório, depende um pouquinho da sorte. Primeira coisa, vamos aqui desequipar o... vamos equipar o Tremar. Vamos aqui. Primeiro que você tem que saber... Você tem que saber qual técnica o seu Digimon é capaz de aprender. Vamos aqui ver o nosso. Ele aprende algumas técnicas de fogo, e praticamente todas de lutador, apenas uma ele não aprende. Então, você tem que lutar contra Digimons que tem o Golpe de Lutador. Aí, ele pode ter a chance de aprender. Por exemplo, se você enfrentar um Digimon de Metal, ele não vai aprender nada. Mesmo que ele use a Terra, ele não vai aprender nada. Você tem que enfrentar o Digimon de Lutador. E mesmo assim, é aleatório. Vamos aqui enfrentar o Golpe de Gurimon. Ele tem duas técnicas que a gente pode aprender. Magma Bomb e Mega Tompunch. War Cry, melhor dizendo. Mega Tompunch, quem tem é o Golpe de Summon. Vamos aqui lutar. Eu vou fazer o corte pro fim da luta, e vou ver se a gente aprendeu ou não a técnica. Vamos aqui ver se a gente aprendeu alguma técnica. Primeiro vai falar que ele dropou algum item, tipo... Deixou cair algum item. E... Mega Tompunch, viu? A gente aprendeu já o Mega Tompunch. Que já é uma técnica mais legal de usar. Ela gasta mais dano... Mais dano. Ela dá mais dano. Gasta mais MP. Mas é uma técnica melhor. Se você não aprender com esses Golburimon, esses Gotusmon também tem Mega Tompunch. Agora eu vou tentar aprender War Cry. Também são esses mesmos Golburimon que tem War Cry. Você vai ter que, tipo... Ficar treinando e lutando com eles. Esperando eles usarem a técnica. E depois que eles usam a técnica, você derruba eles. E tem chance de aprender ou não a técnica. Vamos aqui, mais uma vez, lutar contra eles. Se não aprender, eu dou um corte. Agora se a gente aprendeu a técnica ou não. Vamos lá. O Golburimon vai dropar algum item novamente. E... Outro item também. E... War Cry. Legal. Que foi de primeira. Mas é muito comum demorar bastante. Ó. Legal. Já aprendemos agora... Mega Tompunch e War Cry. Bom... Agora eu vou equipar uma delas. Eu vou equipar aqui. Curialmente eu não vou equipar o Mega Tompunch. Que pra enfrentar o Greymon é interessante... Só... Essas duas técnicas aqui. Vai ser uma luta longa. Difícil. Mas... Vamos conseguir ganhar ele tranquilo. Ok, nossos stats. Agora eu acho que a gente já tá... A nível de poder derrotar o Greymon. Vamos aqui também no Shopping. Já comprar os Small Recovery. Aqui é a Biomon. Que a gente recrutou pra cidade. O MP Flop. Vendeu algum item? Vejamos. Um Chip de HP. Eu vou vender um aqui. Pra ter dinheirinho pra comprar as coisas. Mais 10 desse. Um 5 desse. Mais avançado no jogo. Vai ser mais fácil ganhar dinheiro. Por enquanto aqui ainda tá meio dureza. Mas... Futuramente vai ser mais tranquilo. Vamos ver quantos... O HP dele tá cheio. Agora tem aqui 34 HP e 7 MP Flop. Eu acho que agora dá pra vencer o... O... O Greymon. A gente vai aqui. Dá uma descansada nele. Tá com sono. Poderia ter feito direto. Mas tá bom. Vou ter dormido. Esqueci que ele dorme de meia noite. Agora nós vamos aqui. Com o HP e me recuperados. E enfrentar o Greymon. Depois eu pego a Giant Meat. A gente vai conversar aqui com ele. Logo morrer pra cidade e tudo mais. Mas você vai conversando aqui com ele. Aí. Vai chegar o momento que ele vai dizer. A prosperidade da cidade. É até perto. Unimon. Patamon. Biomon. E agora a prosperidade. 21%. Já é o suficiente. Vamos aqui. Não recomendo salvar o jogo agora. Você vai dar um passo pra fora daqui. Aí você vai dar mais um passo. E aí você aqui aparece. Fala. Eu achei você. Pronto. Ele já veio aqui. Agora ele vai lutar com a gente. Se ele ganhar. A rua é dele. Se eu ganhar. Ele não se importa. Ele. Acho que ele. Ele tá muito confiante que vai ganhar. Mas ele tá enganado. A gente vai ganhar dele. Vamos lá. Olha só. 4.800 HP. Meu golpe só tira 46 dele. Vai ser demorado. Mas eu não vou dar corte não. Que essa luta aqui é importante. É uma luta que recruta de bombacidade. Não é bom dar corte não. Vamos lá. Aí tem o Magma Bomb. Tira 600. Tem o Dynamite Kick. E tem o Paper Breath. Que é o que eles tentam fazer agora. Agora que tem o nosso especial carregado. Espera ele dar o golpe. E agora a gente faz o especial. Tira bem pouquinho, né? E aí também tem o especial. Que também tira bastante dano. O especial dele, ó. Se você tiver um HP baixo, você perde. Por isso que eu comprei esse Mal Recovery. Nem tanto pra ficar recuperando toda hora. Mas no momento eu tô. Mas é mais pra... Conseguir... Sobreviver aos especiais dele. Que o Restore custa uma fortuna. Eu vou tentar aqui fazer o... Vou fazer o Orcal. Pra ver se o Tiranoman faz o Orcry. Que é uma outra técnica que ele tem aqui. Pra bufar os statuses. Que ele não tá fazendo. Eita. Cortou o meu especial ele. Esse é o ruim de Magma Bomb. Como ele corta o especial. Aí fez um Orcry uma vez. O Orcry vai ajudar. Porque ele vai tirar menos dano. Faz de novo. Tira no mal. E quem tá com a Brains baixa. E quem tá com a Brains maior. Você pode escolher o ataque que ele vai fazer. Mas por enquanto não dá não. É aleatório. E quem tá com a Brains maior. E quem tá com ele. Seiscentos, ai vai demorar. Daqui a pouco ele vai fazer o especial dele. Ae! Conseguimos bloquear o especial dele. Ta moscando! Bate nele! Olha esse Paper Breath. Acho que o tirando a mão aprende. O bom nesse golpe meu fraquinho é que pelo menos ele é rápido. Então ae vezes ele bloqueia o Magma Bomb, o Paper Breath. Ae vezes não. Ae! 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 Não estou falando aqui muito que... Tem que prestar atenção aqui no jogo. Essa outra seria mais rápida se já com Ultimate. Porque seria... Só uns 3 Mega Stone Punch já derrubava ele. Mas aqui... Com Champion é dureza mesmo. Mas War Cryger... Tirando a mão. Eu tenho Red Buff. War Cryger não ataca. Ele só aumenta os status. O que é bom. Porque tipo... Aí ele vai deixar tirar tanto dano de mim aí na luta. Pronto, agora tá perto do fim já. Ae! Conseguiu bloquear aí de novo. O Guremão já tá cansado. Quota o HP baixo. Tá adivinhando os golpes. Muito bom. Vamos terminar com o especial. Só pra... Quase que enchi tudo. Setsen. Punto. Capotou o Guremão. Foi difícil, mas conseguimos. Vamos ver se a gente aprendeu uma técnica dele. Dupou o Office Chip. Aprendendo... Me dá Nenomatic Kick. Legal já. Outra técnica boa. Ele vai falar que a gente são pessoas boas. Mas... A gente não é amador. Aí ele vai falar que vai treinar e a gente vai ficar melhor. Então... Explicando o que que a gente dizer. Foi pra cidade. Ele abriu um ginásio. Então agora. Se você for descer mais ali em... Abaixo. Tem lá pra você fazer torneio. No momento ainda não é interessante fazer torneio. Que você ainda tem um Guremão com status fraco. Mesmo um Champion. Lá são muito fortes. Não temos tantas técnicas maneiras. Agora a gente ainda tem um melhorzinho. Punt. E Dynamite Kick. Vou botar Dynamite Kick. Pelo menos ele tira... Gasta menos e gasta... E dá mais dano que o Sonic Jab. Que o Tremar. Bom. Vamos ver aqui pegar um Giant Meat. Passou o dia pra dar o Giant Meat. Bom. Esse episódio foi realmente só. Trazer o Guremão pra cidade. Vamos aqui salvar o jogo. Pra não ter nenhum risco. Foi isso. Só uma coisa só. Bastante cansativo. Mas... Tranquilo de fazer. Vou salvar aqui o jogo. Vou salvar cada Digimon em um slot. Foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo.